O maluco cortou de dinheiro na frente da Polícia Civil, velhos! Opa! Começaram mais o vídeo top aqui no canal, eu sou o Dub, estamos na Avenida Europa. Então tem três coisas que eu peço pra você. Uma, coloca o fone e aumenta o volume, cara, isso é muito importante pra vocês poderem curtir esse vídeo maravilhoso. Dois, comenta lá embaixo qual carro você mais gostou. E três, só se inscreve e deixa aquele likezinho que vocês vão ajudar muito esse tetrafláxico mais sexy do Brasil. Tamo junto, rapaziada, deixa aquele like e bora pro vídeo. Opa! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Deixa eu morrer na luta Carambolas, caramba, velho, que louco, mano Eu não sei se é Slipper o nome desses carros Nossa, velho, é muito Slipper, não sei, Slipper, Slipper, sei lá, foda-se Mano, coisa linda, velho Esses carros que passaram agora não é Slipper, como é que é o nome? É Hot 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 Hot, Hot Dog, mano Hot, 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 mano É isso Mano, que carros lindos, mano Ô, DJ, ó Ô, editor, põe de novo E pega esse aqui, ó, coisa fina Ó o tendão Vai E aí E aí Ó o tendão 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 Opa! 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 É essa daqui. e aí na frente da polícia civil velho louco terá a cabeça é civil irmão velho é polícia fusão ser um corte na frente da coisa e respeita se é para de acelerar passa no neto ainda faz opa é a melhor coisa você está louco mas os caras está de boa o espírito está de boa e aí ó tá assim que estrelas por semana aí ó trabalhando no sol que de chinelo aí ó cinco estrela irmão parabéns o resse é rápido Vamos sempre a p*** do Renegade Pra atrasar o nosso lado Opa! Precisaria de colocar o meme agora A gente vai ficar bem Opa! 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 Música Livre 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 Que p*** que é essa Avenida Europa? Bom, do nada uma Porsche cortando de giro, achando que é um Civic SI acelerando nos pipopos, do nada isso é uma Lamborghini, tipo, sim, isso é Brasil. A briga do ano aqui no canal, vamos colocar de novo os replays e aí vocês vão decidir qual que é mais da hora, a Porsche, a Lamborghini ou a Ferrari, tudo no mesmo vídeo, mano, você só vai encontrar isso aqui. Assiste o trechinho dos três de novo e comenta qual que você acha mais da hora, vai lá embaixo e coloca o porquê também, né, que a gente tem que saber o motivo. Rapaziada, se você bater o carro, tá precisando de som, quer trocar com a peça do carro, vai no site chamado azacessórios.com.br. Eles são parceiros nossos e eles tem o melhor preço no mercado, rapaziada, é muito bom e ele tá com a gente sempre, então a gente tem que apoiar quem nos apoia, fechou? Vai lá, tem o link na descrição. Rapaziada, não sei se vocês viram, mas foi uma honra receber o Sr. Han. Acabou de passar aqui do Karate Kid, você viu o carro lá? É, menos um inscrito, continua. Pô, velho, é igualzinho. Rapaziada, fala se não é igual, velho, olha o print dos dois, um de cada lado, não dá pra falar que não é, velho. Resumindo, como eu devo ter falado na abertura, que eu vou fazer a abertura mais tarde, coloca o fone, aumenta o som, porque esse vídeo tá maravilhoso, velho. Dá uma aula pros seus seguidores, que carro é esse? Você viu que o fone é um miatinho, não é? É um miata, meu pai. É, parece um gatinho, sabe? É, parece ter um miata. Mano, tava ruim. Mas parece que piorou. Pô, viado, eu vou ser cancelado. Mas essa Mercedes não parece um Voyage quadrado com Whey Protein? Não, você é burro. Opa! Ah, tô maluco. O cara tá com uma dó de rai, o cara acha que vai ocupar a estátua de uma moto. Se só de carro chinês é foda. Canção de tomar benga? Quer deixar seu carro mais forte? Vai no site da Torque U, rapaziada. Tá na descrição. Ou vai no Instagram dele, Torque U Oficial. E peça o seu fone. Tem remap, tem gas pedal, tem pigback, tem tudo, fechou? E esse é um cara totalmente racional, inteligente, perceptível. Fez comentários muito reais, muito lógicos, muito óbvios. Gostei dele. Me fala em qual universo paralelo no Brasil... Universo paralelo no Brasil... Você vai ver Ferrari, Lamborghini, Porsche e McLaren. No mesmo vídeo, no mesmo dia, sem nenhum tipo de manipulação. Simplesmente ficando aqui e vendo os carros passar. Puta que p***. Nosso conteúdo é muito bom. Opa! Opa! É o ônibus, é Renegade, é a p*** toda me atrapalhando hoje. Opa! Vamos lá, por favor. O viado, acho que a gente tem que pedir permissão para a máfia para poder postar esse carro. Não parece carro de gangster, velho? Ah, p***, até mesmo. Yakuza? E aí? Eu? Fazer o que com os caras nisso? Bem f***o, viado. Você é louco, você usa o Egon, mano. Sempre deu Egon, você tá louco. Sensacional, sensacional. Espera aí, o que você falou pra ele? Fala de novo pra câmera que você falou pra mim. Pra levantar, pra deixar a foto, p***. Essa molecada vem como? Não, 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 não.